Domingão, dia de botar o foguetão na pista E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Trepou na garupa, empinou o bumbum Quando eu passo na favela, ela causou zum 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 Em cima da BMW 310 GR Eu vou te comer, porque tô bem fortalece Eu vou te comer, porque tô bem fortalece Em cima da BMW 310 GR Eu vou te comer, porque tô bem fortalece De shortinho curto na garupa da GS Hoje ela fode, hoje ela mede E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Trepou na garupa, empinou o bumbum Quando eu passo na favela, ela causou zum 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 Em cima da BMW 310 GR Eu vou te comer, porque tô bem fortalece Em cima da BMW 310 GR Eu vou te comer, porque tô bem fortalece De shortinho curto na garupa da GS Hoje ela fode, hoje ela mede Na garupa da GS O que dá Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein Hoje ela fode, hoje ela mede E aí, DJ Guida E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Tchau, 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 tchau O que é isso?